Música Para o América em Luan Vai chegando aí a bola batida GOOOOOOOL Do América de Natal O Enderson Cruzamento vem para a grande área Guilherme tentou a cabeçada, saiu o John para fazer a defesa E tirar do perigo Rafinha toca nela, buscando o Souza Passou o Rafinha, Souza para a Rafinha Atenção, para finalizar, chega a marcação Para tirar a linha de fundo Outra vez na boa Aí para o domínio do Alain, cruzamento vem Bom para o meio, atenção, dominou o Rafinha Bateu para o gol, ela subiu Subiu sobre a meta Aí do John e mais um ato, lançamento na esquerda Para o Rafinha, bateu de primeira Defende John Aí é o número 8, que é o Wesley Café O cruzamento vem para o Ari, passou por ele E se perdeu a linha de fundo Capitão da equipe americana, o cruzamento vem O toque de cabeça GOOOOOOOL Vai uma falta aí para a equipe do Atlético Mandou direto nas mãos aí Com tranquilidade para fazer a defesa O Renan Bragança E o Gabriel Davis pelo lado esquerdo E o América vai descendo O cruzamento é bom Batida para fora Gustavo Henrique Boa ligação na esquerda Devolução de bola para o Mateuzinho Aqui, foi para o fundo Cruzamento nas mãos aí do John Tranquilidade E sai jogando, tem pressa Foi para o fundo Chega a América Cruzamento por baixo Sobrou a bola Batida para o gol Emendou e passou sobre a meta No chute do Mateuzinho Deixa aí o seu recado Lá vem o América Cruzamento Olha o toque de cabeça Gustavo Henrique Gol 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 América Legenda Adriana Zanotto